Música Porrada Um camarrão amarelo Atenção amigos, dia 25 Estamos aqui em São José dos Campos Amistoso com o time de base Contra o profissional São José Ali a falta Uma certa tensão ali na área Vai Lucas Segura com firmeza Tá bom, esse cara é... O que tá acontecendo, Coutinho? Muito obrigado por assistir Atenção, Coutinho, Coutinho Atenção, 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 Coutinho O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso?